Para iniciar a montagem, nós vamos precisar aqui de duas antenas, as mini rosas, duas asas, o ferrão, alfinetes, quatro patinhas e também o nosso corpo e cabecinha da abelhinha. Esse aro aqui nós vamos usar depois, tá? E todos esses que eu mostrei agora já foram ensinados nos vídeos anteriores. O link deles vai ficar aqui na descrição. Já dei uma adiantada na nossa abelhinha, eu já costurei as bracinhos, já preguei aqui as patinhas, tá? A direção tem que ser a mesma dos bracinhos, para que ele fique assim, sentadinho. E eu vou fazer a costura das patas de baixo com vocês. A minha linha está aqui nessa direção. E eu vou pegar um ponto do corpo. Assim. E agora um pontinho da patinha. E o pontinho de cima, para a gente fazer a união, dessa forma. Para que ele fique assim, bem fechadinho. Agora a gente volta pegando um pontinho do corpo. E esses dois pontinhos da perninha. Novamente um ponto do corpinho. E aí E aí E aí E aí E aí E um ponto da perninha. Na verdade tem que pegar esses dois pontinhos da perninha para ela ficar fechadinha. E aí E aí E aí E aí E aí Um ponto no corpinho. E outro na perninha. Essa é a regra, tá? Vai ficando assim. E para finalizar A gente vai fazer um nozinho. Um ponto no corpinho. E sair com essa linha do outro lado do nosso corpinho. Em qualquer outra direção você pode jogar a agulha. Vou fazer novamente. E agora é só cortar o fio. E agora é só cortar o fio. Nesse caso aqui foi as patinhas. Fiz aqui do outro lado para vocês verem. As quatro já estão montadas. E ele fica assim sentadinho. Agora vamos fazer a montagem das antenas. Eu já preguei aqui no espaço do anel mágico. Deixei dois pontos, tá? Entre eles. Mas aí você vai marcando um de acordo com o seu gosto. Vou fazer aquele mesmo processo pegando um pontinho da nossa cabeça. E agora eu vou voltar pegando um ponto da antena. E para ficar bem firme. Eu jogo aqui para frente pegando junto um pontinho da cabeça. Vamos voltar fazendo a mesma coisa. Peguei um ponto da antena. Prendo no ponto da cabeça. Lá por dentro. Veja. E agora eu vou sair aqui atrás. E agora eu vou sair aqui atrás. Novamente um pontinho da antena. Outro da cabeça. E assim a gente vai seguindo até o final. Tchau. 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 E jogar esse fio pra qualquer outra direção. Vou trazer aqui pra lateral da cabecinha. E agora é só cortar o fio. O processo não tem o mesmo, tá bom? Vamos conseguir agora para a montagem das lojas. Eu coloquei elas assim pra baixo, mas você pode ver cada maneira que desejar. A montagem é toda questão de gosto. Vamos começar. E aí 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 Vou pegar aqui um ponto na asa Junto com o corpinho E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou sair aqui do outro lado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou pegar aqui mais um pontinho E aí 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 Peguei aqui um ponto no corpinho. E vou fazer um nó. Agora é só sair em qualquer outro lado do corpinho. As asinhas estão finalizadas. Vamos fazer agora a costura do nosso ferrão. Eu coloquei aqui na nossa cor marrom. E vamos fazer o mesmo processo, pegando uma parte no corpinho e uma parte do ferrão. E vamos fazer o mesmo processo, pegando uma parte do ferrão. Se tiverem alguma dúvida, é só deixarem aí nos comentários. Aproveitem também para se inscrever. Isso mostra que vocês estão gostando e me motiva a trazer novas receitas. E vamos fazer o mesmo processo. E vamos fazer o mesmo processo. E vamos fazer o mesmo processo. Já finalizei aqui o nosso ferrão. Olha como ficou. E agora vamos fazer o detalhe nos olhos. Eu vou inserir aqui no meio com a cor branca. E sair na metade do nosso olhinho. E entrar aqui embaixo, na mesma direção que foi feita em cima. Vou sair aqui no outro olhinho. E sair na metade do nosso ferrão. Se ficar muito difícil, você joga para qualquer ponto ali próximo. Igual eu estou fazendo agora. E você entra no mesmo pontinho que está essa linha. Agora vamos sair aqui embaixo do outro olhinho. Vê o quando puxa e ele some. Eu vou aproximar mais do olhinho. Que eu quero bem embaixo. E agora vamos trazer aqui para cima. E levar essa agulha para o mesmo pontinho que começamos o fio. Esse detalhe fica assim na lateralzinha do olho. E os dois fios estão juntinhos aqui em cima. Agora vamos dar um nó. Vamos cortar. Vamos cortar. Vou cortar apenas um desses fios. O que não está com a agulha. E vou entrar aqui no mesmo pontinho que está esse fio. Trazer para o outro lado da cabeça. E puxar para esconder esse nozinho. Ele vai entrar. Por isso que você tem que entrar no mesmo pontinho que está o fio. Agora eu vou só esconder esse pedacinho que sobrou. Cortar e está prontinho. Olha como ficou. E agora com o fio marrom vamos fazer a boquinha. Eu quero ela assim. Formato de V. Eu marquei mais ou menos como vai ser. E vou entrar aqui no meio. Sai em um dos cantinhos que eu quero que comece a boquinha. Vou vir aqui para baixo. Para ficar assim. E vou sair aqui do outro lado. Vou voltar aqui para o nosso pontinho. Do meio. E sair no mesmo que a gente começou. No mesmo pontinho. Olha como ficou. Aqui é só dar um nó. Vou cortar um pouco desse fio. E entrar no mesmo pontinho que está a linha. Para que a gente possa esconder esse nozinho. Olha como ficou. Uma gracinha, não é mesmo? Vou fazer um detalhezinho agora aqui em rosa. Embaixo dos olhinhos. Mas é totalmente opcional. O processo é o mesmo que a gente fez anteriormente. Eu vou sair bem embaixo dos olhos. Mais ou menos dois pontos após os olhos. Eu vou fazer assim em linha reta. Vou fazer mais uma vez. Já vou jogar essa agulha aqui para o outro lado do olhinho. Vou ajeitar aqui esse enchimento para não ficar saindo. E fazer o mesmo processo. E fazer o mesmo processo. E fazer o mesmo processo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto